No Robert, camisa 9, Ricardinho, camisa 10, Betinho, camisa 11. Ele vai chamar você daí, retrai-lheu depois você, tá? Provinil, tudo de conexão do TVC, informa a instalação do Paranaclube e eu quero ver a torcida agitando os cachecóis. Joga Paranaclube com ouro, camisa 1, Murilo, camisa 2, Daniel Marques, camisa 3, Leandro, camisa 4, Romulo, camisa 5, Rabinho, camisa 6, Pituca, camisa 7, Agenor, camisa 8, Leandro.